O sol bate no gorás Nas sardinhas, nos legumes As laranjas e as massas Enchem o ar de perfumes Torna-se duro o inverno Logo pela manhã vem O aconchego eterno O velho Shaila de lá A ponte é uma passagem Para outra margem A ponte é uma passagem Para outra margem Desafio pairando sobre o rio A ponte é uma miragem Nas tasquinhas decoradas Curtes e chique burguês Comem-se boas dobradas Ha, 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 ha Mostra